Música Olá pessoal, bem vindo de volta a receita de mãe E hoje eu trouxe uma receitinha super fácil de fazer É pão doce de cenoura Vamos começar nossa receitinha E vamos bater no litificador Duas cenouras Uma xícara de açúcar Uma colher de chá de sal Doce tablete de fermento biológico em pó Meia xícara de óleo E uma xícara em um terço de água morna Vamos tampar e deixar bater por uns 5 minutos Batendo por 5 minutos Nós vamos pegar uma vasilha Vamos colocar o líquido dentro E aos poucos vamos colocar a farinha Agora vamos pegar com a mão e vamos misturar Vamos ficar sovando a massa Até desgrudar da mão Música Música Legenda Adriana Zanotto Bom gente, eu já coloquei a farinha Aqui eu utilizei 5 xícaras de farinha de trigo Então vamos tampar com o pano e descansar por 15 minutos Bom, eu deixei o nosso pão descansando 15 minutos Agora a gente vai sovar ele para poder estar modelando Vamos tirar aqui a toalha Vamos jogar um pouco de farinha na mesa Vamos lá Vamos jogar um pouco de farinha de trigo Para poder ver, eu coloquei bem pouquinho a farinha Para poder dar o ponto Vamos cortar a massa assim no meio Bom, eu usei meia xírica de farinha para dar o ponto na massa Agora vamos abrir ela Vamos enrolar Dessa forma assim E vamos colocar numa forma de pão untada com margarina e farinha Vamos fazer a mesma coisa com a outra metade Agora vamos enrolar ele também Enrolei a outra parte e vou colocar na forma diferente Numa dessa aqui Agora nós vamos cobrir novamente com um pano E deixar crescer por meia hora Bom gente, se vocês estiverem gostando da receitinha Já dá um joinha, se inscreve no canal E não esqueça de divulgar para os amigos E também de clicar no sininho Para estar recebendo todas as notificações Tá bom? Agora vamos dar continuidade à nossa receita Aqui está o nosso pão Eu deixei descansar por meia hora Agora vamos levar ao forno pré-aquecido E eu vou marcar os minutos para estar passando para vocês E aqui está o nosso pão de cenoura Olha só que bonito que ficou Eu deixei assar por 35 minutos E para nossa cobertura nós vamos precisar Uma xírica de chocolate em pó Duas colheres de sopa de manteiga Meia xírica de chá de açúcar E meia xírica de chá de leite Vamos mexer até engrossar Essa cobertura é super fácil de fazer Só que é bom ficar mexendo para não ter o risco de queimar A nossa cobertura já começou a ferver Agora é só deixar engrossar Gente, mexer com cobertura Fazer calda É bom sempre tomar cuidado para não se queimar A nossa cobertura já engrossou Agora é só desligar e reservar Gente, e aqui está o resultado final do nosso pão Olha só que bonito que ficou Eu vou estar passando a cobertura só em um, tá bom pessoal? Mas vocês podem estar colocando nos dois Vai o gosto de cada um E aqui está o nosso bolo pronto Agora vamos cortar para experimentar Bom, agora vamos dar uma cortada Para a gente experimentar Como vocês podem ver, esse daqui eu já cortei Vou mostrar para vocês como ficou esse Olha aqui, bem fofinho Tá vendo? Agora vamos cortar o outro Olha gente, está bem fofinho Como vocês podem ver, está bem fofinho, bem assado Agora vamos experimentar Agora vamos lá Chegou a hora boa de experimentar Gente, ficou uma delícia Muito fofinho E vale a pena fazer Essa é a nossa receitinha de hoje Fique com Deus E até a próxima Tchau Tchau